Essa é a grande, a grande diferença. É o diferencial do drone, amigos e amigas, do canal. Nós vamos lá onde será o terminal do CPA. E a gente vai e volta. Parece brincadeira. Nós estamos ao vivo da capital mantogrossense. Nós falamos de Cuiabá, região da grande CPA. À esquerda, nós temos o acesso ao Jardim Vitória, a MT 251. Está aí aonde será a futura ou futuro terminal do CPA. Ao vivo para o Brasil e o mundo que nos acompanham. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. Eu aguardo o seu comentário e a sua opinião, amigos e amigas do canal. Dênis de Azevedo, boa tarde. Assistindo aqui de São Paulo, São José dos Campos. Obrigado ao Dênis de São José dos Campos, em São Paulo. Uma boa tarde a todos os amigos e amigas do canal. Até que, enfim, temos uma intervenção de verdade do BRT Cuiabano, aqui na capital. É, não é lá em cima com os alambrados estampando. É na Avenida do CPA, sentido centro. Nós temos o apoio da PMMT, que acompanha de perto os trabalhos do consórcio BRT Cuiabá. Nosso muito obrigado pela audiência e também a informação valiosa do gerro mais querido do Brasil, Robert Rodrigues. Obrigado, Robert. Valeu mesmo. Só você. Só ouro. Vamos baixar um pouquinho a aeronave. Dá pra ver aí a viatura da Polícia Militar dando apoio. E do lado de cá o bicho tá pegando também, amigos e amigas do canal. Aqui em Mato Grosso as coisas não param. Dá pra ver ali uma blitz. O pessoal tá sendo revistado. É. Aqui a coisa é séria, amigos e amigas do canal. Trabalho da gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Vamos deixar o pessoal trabalhar. E vamos mostrar aqui, né, Essa obra de grande importância pra mobilidade urbana da capital. Eu aguardo o seu comentário. É com muito prazer que a gente entra ao vivo. Mais uma vez agradecendo a informação de Robert Rodrigues. Não à toa que é o gerro mais querido do Brasil. Obrigado, Robert. Abraço a minha filha Débora. A todos vocês. Olha um bom trecho, hein? Já cortado. Eles estão com uma serra dessa de Serral Astralto. O que nós devemos fazer realmente é registrar, né, O momento, o dia, a data. A gente fala 17 horas e 11 minutos ao vivo da capital Mato Grossense. Nós estamos voando a favor do sol. É no sentido contrário, né, que foi feito esse trabalho. É sentido centro. Nós estamos indo no sentido bairro. E eu acho que o equipamento já tá cortando ainda. A gente tem que ter muito cuidado. Nós conhecemos o local. Mas tem aquele detalhe, né? A gente não pode facilitar. Autorização de voo, tudo justo. E a gente, até que enfim, tem imagens de um trabalho de verdade dentro da capital Mato Grossense. Ah, então, a serra vai fazendo o corte. É, a escavadeira vem arrancando o asfalto. Tá aí. São duas pistas ou uma pista e meia do lado esquerdo de quem vai pro centro. Eu sempre tô falando no sentido que é a avenida, né? Não o sentido que a gente tá olhando. Vamos observar direito, com calma. Eu já vejo o seu comentário. Nós estamos cheios de lives, cheios de vídeos hoje. Tá demais. A presença de Paraíso Pelo Sul, né? Nosso muito obrigado a você, Paraíso Pelo Sul. Valeu mesmo. Débora Juliana conosco ao vivo, aí do bairro Boa Esperança. Obrigado, Débora. Ronaldo do Sena, boa noite, amigo Nélio. Ótima filmagem. Obrigado, Ronaldo do Sena, aí de Campinas, em São Paulo. É uma live importante pra registro, né? Pra documento. Ei, mas essa... Aí, já apagamos a luz que nós tínhamos acendido. Olha, o som que vocês vão ouvir, só o som dos carros. É muito importante esse registro, como eu disse, por conta de ser a primeira intervenção real, né? E, de fato, em Cuiabá, onde vai passar o BRT. O governo recentemente conseguiu, na Justiça, autorização final com o juiz Miraglia, que deu total apoio, inclusive com a força militar, pra que a obra de grande importância pudesse ser feita na capital matogrossense, o que já vem acontecendo lá em Vaja Grande. Obrigado, Leandro. Boa tarde. Começou finalmente. Então, a gente vai tentar mostrar devagar o trabalho de serra. O importante é o geral. É o geral, né? A gente vai levantar a aeronave. Vamos mostrar aqui a área, né? Pra que você, amigo e amiga de todo o Brasil, conheça. Nós vamos tocar até lá onde foi feita a limpeza, né? Vamos lá? Essa é a grande, a grande diferença. É o diferencial do drone, amigos e amigas, do canal. Nós vamos lá onde será o terminal do CPA. E a gente vai e volta. Parece brincadeira. Nós estamos ao vivo da capital matogrossense. Nós falamos de Cuiabá, região da grande CPA. À esquerda, nós temos o acesso ao Jardim Vitória, a MT 251. Seguindo reto lá na frente, já dá pra ver. A grande contorno leste, obra da prefeitura, tá aí. Onde será o terminal? A limpeza que já está sendo feita. É um terreno acidentado. Nós estamos simplesmente a 900 metros da onde está acontecendo a obra de intervenção direta. Aonde será os trilhos ou a pista do BRT. Então, aqui será o terminal do CPA. O terminal da avenida do CPA. Ao vivo para o Brasil e o mundo que nos acompanham. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos apoiadores. e o aviso que nos deu o gerro mais querido do Brasil, Robert Rodrigues. Robert, dessa vez, ganhou muito ponto, hein? Hoje vai rolar um podrão lá em casa. Hoje vai ter podrão lá do Sideral Lanches. Vamos levantar mais um pouquinho. Está aí aonde será a futura ou futuro terminal do CPA. Está dando umas travadas. Eu estou com um sinal muito bom aqui. Eu aguardo o seu comentário. E a sua opinião, amigos e amigas do canal. Está aí. Vamos levantar um pouquinho mais? Vai ficar contra o sol. Né? Mas nós vamos girar aqui para dar uma localizada para você. Parecendo que fumaçou tudo. Uai! Com tanta chuva, já começou a fumaçar. Olha aí. Eu vou girar a aeronave para o lado. Olha aí o contorno leste, amigos e amigas, do canal. Está tudo interligado. Olha aí. Pessoal da Ana Maria, Serra Dourada, que todos estão reclamando logo a volta da obra. Lá na Estaca Zero, o contorno leste já voltou. O canal de obra vem mostrar uma obra, já trupica na outra. Está demais, Cuiabá. Está demais de obra. Graças a Deus, de obras. Está aí. O grande contorno leste com seus 17,3 km. Obra da Prefeitura de Cuiabá. Obra tocada aqui nesse trecho pela HB20. Olha aí a grande rotatória. Está ficando bonita. Está ficando verdinho lá. O gramado. Vamos girar e vamos voltar aqui para o que interessa. Mas é bom vocês terem noção do entorno, amigos e amigas, do canal. Aí o Novo Paraíso 1 e 2. Forte abraço a toda essa população querida. Ronaldo Lucena, Nélio. Vai fazer sair do canal antes de fazer vídeo dentro do aeroporto. De maneira alguma, não vamos fazer muitos vídeos ainda. Eu vou ter que refazer todas as obras. E tem uma. Nós estamos na posição confortável. Não sou eu que estou apurado atrás de um canal já pavimentado. Para que as pessoas que querem fazer negócio possam usar. Então vai ter que ter uma bala na agulha bem arrumada, viu, amigos e amigas do canal. Estavam tentando passar melzinho na chupeta. Isso aqui é uma coisa séria. E eu sempre tratei como coisa séria. Porque obras públicas e o nosso telespectador, a nossa telespectadora, é qualificada. Não é todo mundo que gosta de obras, né? Então são poucas pessoas, né? E essas poucas estão aqui conosco. São 55 mil inscritos, eu agradeço. E peço a você, amigo e amiga do canal, o compartilhamento. Então, não é para qualquer um aqui. O cara tem que pensar mil vezes. Será que eu vou pegar? Vai dar certo? Pois é. Então tá aí. A gente vai fazendo na medida do possível. Eu quero agradecer vários pics que eu recebi hoje. Olha, muito obrigado a você que tem procurado nos apoiar. Se não tiver problema, depois eu vou trazer os nomes. Tá bom? Olha, eu até animei agora. Você me desculpe. Porque quando a gente vê a pessoa colocar a mão no bolso. E ajudar o canal, porque ele quer ver as imagens. A gente vê que realmente a gente tá fazendo um trabalho. Uai, Nelly, só vai fazer se pagar. Não! Eu já tenho feito isso aqui há dois anos, né? Agora que caiu a real, porque ficou praticamente impossibilitado. Isso que nós temos ajuda, né? Que eu já disse aqui no canal quem são. E eu quero agradecer essas pessoas que do ano de 2023 e um pouco de 2022 estiveram conosco. Principalmente a J.B. Galpões. Principalmente todos. Principalmente quem assiste, que dá audiência do canal. Mas nós sabemos o tamanho que é Mato Grosso. O tamanho que são as obras. A importância que tem isso, não só pra Mato Grosso, mas pra todo o Brasil. Então, nós temos consciência. Agora, se achavam que o Nelly Oliveira ia se deixar levar por qualquer conversinha, se enganaram. Totalmente. Mas enganaram bem redondamente. Sempre tratei com muita seriedade. Todos vocês aqui, vocês sabem disso. Apesar dos erros, dos tropeços, né? Por conta da gente não conhecer da área de obras. A gente tá aprendendo juntos. Levando lapada, paulada. Levando bronca. Porque não é toda vez que a gente sabe o que tá fazendo. Sabendo as limitações. Sabendo que a gente mexe com o meio político. Que é muito complexo. Como eu já disse aqui pra vocês. Nós não sabemos o que tem por baixo da superfície. Nós não sabemos que tratativasão que há. Então, a gente tá mexendo aí sempre. Sem saber aonde a gente tá pisando. Tá? Mas, o fato de serem obras públicas, estarem nas ruas, não tem problema nenhum o canal mostrar. E não adianta eu ficar pisando aqui, né? Porque não vai adiantar muita coisa. O importante era o registro, era a sua presença. Eu quero agradecer a Débora Juliana. A minha filha. Esposa de Robert. E é isso aí. A força policial dando retaguarda. A coisa complicou aqui pro pessoal da moto. Complicou. Porque eu tô vendo que parece que vai dar problema. Vai, deu problema. Já deu problema. É aquela batida que vocês viram aqui no começo. Não batida de carro. Mas uma batida de polícia. Uma... Uma averiguação. Parece que vai todo mundo embora, hein? Tá aqui embaixo. Nós não vamos mostrar. Porque nós não sabemos do que se trata. E também tem a privacidade das pessoas, né? Mas tá aí o emblógio. O importante é que as obras começaram de fato. E é o que eu digo a você, amigo e amiga do canal. Nós temos muito o que mostrar. São muitas obras. Por isso o canal teria que estar muito preparado. Vocês entendem? Tem que ter drone pra voar dia e noite. Vocês me entendem? Agora que vai começar essa intervenção aqui. O Parque Novo Mato Grosso já dando partida em várias obras lá dentro. Serão muitos deslocamentos. Ah, eu espero que vocês entendam. Não é fácil. Eu tô dizendo aqui dentro de Cuiabá. O Contorno Leste está voltando. Só a obra do Contorno Norte, a gente se passar passa o dia inteiro e não dá conta de fazer. São dois viadutos em andamento. Nós temos várias galerias sendo feitas em direção à BR-364. Ali pertinho da 364, só a quatro quilômetros. Então, não param. A ponte sobre o Rio Cuiabá, a ponte do Atalaia, a Orla de Santo Antônio, a Estrada do Aguaçu, MT-401, MT-400, que é a Estrada do Sucuri até perto da Guia. Agora, o Sargento Osmaí nos disse que tá tendo obra do posto de polícia militar ali na chegada de Santo Antônio, na entrada da Brita Guia. Então, temos obras de monte, amigos e amigas do canal. E pra girar isso aí tudo, olha, eu vou dar um número a você. Todo mundo sabe que lá no Google tem como saber. Nós rodamos mês passado, mês passado, que foi dezembro, 3.100 e pouco quilômetros. Olha bem. E eu fui só em primavera e voltei. Vamos colocar aí 500 quilômetros? Os outros 2.000 e pouco aqui dentro da cidade. Só pra vocês terem ideia. Rodando com a carraiada véia. É complicado, amigos e amigas do canal. Não adianta falar aí que eu tô chorando de barriga cheia, não. Não tô mesmo, viu? Eu não gosto de falar número, mas eu falo porque eu sempre tô olhando pra ver o que que eu tô andando por mês. Né? É complicado. Mas o canal continua no ar. Continua no ar. Ó, não tem muito o que mostrar agora. Nós vamos trazer aeronave. O que tinha que ser mostrado é o início das obras. Vocês já viram aonde será o terminal lá na frente. Já viram até o contorno leste. Eu já vou ler todos os comentários. Olha que bela tarde na capital matogrossense. Hospital do câncer. Pra quem não sabe onde fica, é esse aqui. Né? Tá aí. Eu não sei se essa ala faz parte ou se é todo esse conjunto. Ali nós temos o verdinho, que é aquele redondo ali. Que é a entrada principal do CPAS. Está aí o ginásio verdinho. E vamos trazer aeronave. Vamos passar um pouquinho aqui em direção ao Shopping Pantanal. E as montanhas de Chapada dos Guimarães ao fundo. Vamos dar uma olhada pra cá? O importante é o registro. Está feito. Obrigado. E a situação do pessoal aqui se complica. Depois dos dados que foram aqui pegos pela polícia. Está complicada a situação. Nós vamos virar a aeronave em direção ao centro. A décima terceira brigada está à sua direita, depois da esquina. Aqui à esquerda é o Ibama. E a gente segue em direção ao centro da capital com sol de contra. E agradecendo a você, amigo e amiga do canal, que está conosco ao vivo. Obrigado, William Germano, que está conosco. Obrigado, Aliette Soliveira. Eu acho que nós estamos ao vivo ainda, não está? Aqui nós temos que pedir autorização. Grupo Bom Futuro, amigos e amigas do canal. Olha aí o TRE. Aí nós temos também... É aqui que é a casa do cidadão. TRE. Tudo é aqui. E ali atrás a Justiça Federal. Está aí. A maçonaria. E ali à frente nós temos hospital de alta complexidade. Eu vou girar o drone, eu não vou mais. Vamos facilitar aqui que nós demos a décima terceira. Está ali, ó. Aqui é o centro de política administrativa. Aqui está tudo junto e misturado. Amigo e amiga do canal. Está aí. O hospital de alta complexidade. Naqueles dias a gente voou. E aí é pertinho também da sede da Polícia Judiciária Civil, que estava atrasada e agora fizeram um TAC. A obra deve andar. O drone já vai pedir para voltar. Nós vamos voltar imediatamente. Agradecendo a sua audiência. O nosso muito obrigado. Vamos correr para trás. Senão a gente não chega. Por cima, meu amigo Nélio. Ao vivo e a cores. Sim, ao vivo. Obrigado. Porque sumiu para mim aqui, né? Denis de Azevedo. Boa tarde. Assistindo aqui de São Paulo. São José dos Campos. Obrigado ao Denis de São José dos Campos. Em São Paulo. Lietes Oliveira vai ter mais uma ponte que passa por cima da entrada do aeroporto. O bom futuro. E ali vai ter um... Ali vai ter tipo um... Um elevado, né? Alguma coisa do tipo. Vamos começar a descer a aeronave? Que nós estamos aqui em cima da calçada. E deixa eu me localizar. Porque agora eu me perdi aqui, hein? Vamos ver se eu consigo ler os comentários com o drone nessa posição. Vamos pegar lá do começo. Quero agradecer ao Jefferson Belisario. Obrigado, Jefferson Belisario. Boa tarde. Que bom que começou. Só espero que mantenham todas as árvores. Ronaldo do Sena de São Paulo. Não vai sair do canal antes de fazer o vídeo dentro do aeroporto. Se Deus quiser. O canal está firme e forte, amigos e amigas do canal. Prestigia lá, amigos e amigas. Daqui a pouco, às 18 horas, o vídeo da MT-030. Está demais. Está demais. Eu conto com você. Compartilhe, nos ajude a manter firme e crescer mais. Fui.